Música Venâncio Aires, Santo Ângelo, Sobradinho, Teutônia, Barra Funda, Parambi. Só no primeiro dia, cerca de 190 ônibus de diversas cidades do estado vieram até a UFSM. Para quem não conhecia a universidade, o ideal foi seguir o trajeto dos ônibus. Vocês não sabiam onde era, né? Como é que vocês encontraram o local? Nós, pelos ônibus, por aí, pelos ônibus, nós íamos e nós chegamos aqui. Teve gente que encontrou pelo caminho verdadeiros anjos. O anjo é um aluno-guia, é um serviço oferecido pela universidade para as escolas que vêm para Santa Maria. No caso, o ônibus chega, a gente entra nele, dá as orientações sobre o que o evento descubra e acompanha eles durante o evento, se eles quiserem. Caso contrário, a gente deixa eles à vontade para prestigiar o evento. Antes da abertura oficial do evento, a movimentação de alunos e professores já era intensa. A expectativa é grande, é a primeira vez que eu vim e, assim, os alunos também vieram com entusiasmo muito grande de conhecer a universidade. A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-reitor, Paulo Baiar, do presidente da Copervis, pró-reitores, coordenadores de curso e diretores de centros de ensino. O sucesso vai ser total, vai ser, com certeza, já está sendo o maior evento dessa natureza na Universidade Federal de Santa Maria ao longo dos anos. A primeira apresentação cultural ficou por conta dos alunos do curso de música da UFSL. Um dos locais que mais atraiu os estudantes foi o espaço do Centro de Processamento de Dados em parceria com a Multweb. Essa atividade é para incentivar os visitantes a preencherem a pesquisa. A gente tem, bolou junto com a equipe do Descubra, uma pesquisa para avaliar como é que é a recepção da comunidade em relação à feira. E aí, para incentivar a pesquisa, quem preenche a pesquisa tem o direito a girar a roleta ali e concorre a prêmios. Durante três dias, o Centro de Eventos da UFSL vai ficar notado de estudantes de diversas cidades do Rio Grande do Sul. O objetivo é descobrir novas perspectivas e possibilidades para o futuro. O que tu espera descobrir aqui na UFSL? Descobrir a profissão que eu quero seguir e conhecer melhor a UFSL. Eu espero descobrir o meu caminho, o que eu tenho que seguir, né? Eu já achei. Qual? Relações Públicas. Eu quero ver os cursos que eu estou interessada e ver se algum deles me desperta mais interesse para fazer vestibular esse ano. Leonardo veio de Uruguaiana e resolveu seguir os passos do Tio, que se formou em Engenharia Civil na UFSL. Aqui eu quero planejar a minha vida, o futuro próximo. Mais que uma oportunidade para a escolha da profissão, o Descubra é um espaço de integração e troca de conhecimento entre todas as idades. Cristina Legal Conto Cal carving da UFSL. E aí Centro helps.